Essa Semana do Brasil é uma boa ideia, boa e oportuna de Fábio Weingarten. Outra coisa, claro que é preciso ter uma boa legislação contra o abuso de autoridade. O atual projeto é cheio de problemas e, em muitos pontos, parece até destinado a proteger os criminosos. Espera-se que o presidente vete esse tipo de arquivo, vai criar melindres no Congresso, porque o que muitos parlamentares querem, na verdade, com esse projeto é amarrar a Lava Jato.